Presidente Otávio, hoje lançamento aqui do Casa de Construção apresentando muitas novidades aos expositores e uma palavrinha mágica esse ano. Uma palavrinha mágica, né Eduardo? Esse Happy Hour foi um sucesso essa noite. Muito feliz ver essa casa cheia para apresentar o quarto ano do Casa de Construção e agora e companhia. Essa palavrinha mágica aí, ela vem agregar e trazer muitas experiências que vai se levar para dentro do pavilhão da Casa de Construção. Estávamos aqui com a casa lotada de empreendedores, essa parceria junto ao Sindicato Rural que vem dando certo e já é um sucesso. Sindicato Rural, Sesc, Sebrae, juntamente com o Clique, que faz a cobertura do Casa de Construção. Então estamos montando esse projeto, apresentamos esse projeto, creio que saímos daqui já com 70, 80% da lotação do pavilhão. E muitas novidades, vai ter algo diferente lá dentro, além de fórum que vai ter lá dentro do Sebrae, além de outras oportunidades que fogem um pouco do caso de construção. Uma delas é Confecção, já deixando aqui o gancho, é bem provável que vão ter lojas de confecção lá em Outlet, ou seja, em produtos de oportunidade para quem for visitar a Expo Camacuã. Então, mais uma vez, um sucesso, mais uma vez a gente sempre encaminhando o empreendedorismo e fomentando a nossa economia de Camacuã. Bom, Daniel, Sesc sempre parceiro das ações do Sindicato Rural, especialmente hoje com o Casa Construção e Companhia, que é uma novidade nessa letrinha mágica, como o presidente falou. É, e Companhia porque teremos a Companhia do Comércio Varejista junto do Casa de Construção e também a Companhia de todos que participam já do Casa de Construção dentro da Expo Camacuã. Para nós do Sesc é uma alegria poder estar participando junto de mais uma Expo Camacuã, em especial dentro do Casa de Construção e Companhia. Como nos outros anos, estaremos com o Happy Hour, com música tocando sempre ao final do dia. Teremos também este ano, dentro, ao lado do Casa de Construção, um mini circo montado, onde teremos o Sesc Games, com jogos de diversão, muito intuitivo para nossos jovens poderem estar participando. Então, dentro da Expo Camacuã e do Casa de Construção, com algumas novidades este ano. E o especial é que os nossos expositores estão muito mobilizados, estão todos eles motivados, a fim de que realmente apresente o seu melhor potencial dentro do Casa de Construção e Companhia. Então, convido a todos para curtir uma boa música no final de tarde, dentro da Expo Camacuã, no Casa de Construção, e apreciar tudo aquilo que a nossa indústria, nosso comércio e nosso varejo de Camacuã tem para oferecer. O Rafael Sebraia é um grande parceiro desse espaço Casa de Construção e, este ano, com uma grande vantagem para quem expor, né? Sem dúvida. Neste ano, a gente quer apoiar as empresas de Camacuã, tanto no sentido de expor, quanto também no sentido de trazer um conteúdo prático para o dia a dia das empresas. Um conteúdo, um consultor que consiga desenvolver os processos da empresa e que consiga auxiliar a empresa a se desenvolver e a vender mais. Bom, e a vantagem vem até mesmo no preço. Sem dúvida. O preço geral da feira seria por volta de R$ 860,00, mas, fazendo parte do projeto também, o Sebraia consegue fechar um valor de R$ 600,00 para a empresa ter direito a expor na feira e também ter uma consultoria para conseguir se desenvolver mais, desenvolver a sua equipe e a sua empresa. Quais os aspectos que serão trabalhados nessa consultoria? Conseguimos trabalhar. No primeiro momento, a gente faz o diagnóstico da gestão da empresa e, a partir desse diagnóstico, a gente consegue entender qual é a maior necessidade da empresa. E aí, trabalhar com consultorias voltadas ou para finanças, ou para marketing, ou para mercado. Muito fruto do resultado desse diagnóstico que vai nos direcionar a como atender essa empresa. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri